Quer dizer que agora... Agora vai começar. Você bebe todo dia, Muka? Não. Toda noite. Essa foi de arrombado. Essa foi boa. Toda noite é sagrado. Toda noite é sagrado. Eu acho que o erro do seu pai foi beber de dia. Porra, de manhã, caralho. De manhã não faz bem, mano. De manhã não faz bem. Agora é a noite, cai igual uma luva. Não, cara, eu... Cai igual uma luva. Não, ó, de... Eu gosto de beber, eu gosto de beber. Eu gosto de beber pra caralho. Olhando pro copo! Ele olhando pro copo, babando. Eu gosto de beber. Pensando bem, medo de eu estar falando. Era pra eu estar bebendo. Gosto de beber pra caralho. Cara, você... Pra caralho. E você já tem uns exemplos, né? Tem, então. Eu tô querendo seguir. Eu tô querendo ver o meu velho logo. Caralho, olha a piada desse cara. Tô chegando, pai. Agora ele deve estar olhando pra você e falando... Esse é meu garoto. Esse é o tatinho. Esse é o tatinho. Ele tá lá em cima. Vai, filhão! Vem, filhão! Papai tá com saudade, vem! Vem com a garrafa! Vem, mas deixa o boca aqui pra mim. Que arrombado, mano. Ai, só tem filha da puta nesse podcast. Que podcast de merda. Meu Deus do céu. É esse que eu fui na minha vida. Você já foi em qual? Só esse. Brincadeira, brincadeira. Brincadeira. Eu fui, cara. Qual que vocês enxergam hoje? Que estão, sei lá, despontando, assim. Ó, na minha... Vocês adicionam, tá? Uhum. Que eu vejo, assim, mais mainstream hoje. Que eu vejo... Vocês estão mais por dentro. Flow, podpah, do Vilela, Inteligência Limitada. Do Dilopes. Caraquibola também tá indo bem. Então, Dilopes, Ticaracatica. É o cinco que vem na minha cabeça de bate-pronto. Pode ir delas. Então, aí depois a gente vai indo e tem lá. Tem o Pode ir delas. O Vênus. O Vênus. O Vênus também vai bem. Aí eu acho que tem mais uns cinco, cara. Tem o teu. Qual? O teu, pô. Obrigado. Groselha. Groselha Talk. Quem deu o nome? Fui eu, cara. A gente tava muito em dúvida de nome. Porque é uma merda. Porque é muito velho. Não é porque... Qual foi o lance? A gente tava procurando. A gente não queria fazer mais um bagulho cast. Não, isso aí nem nós queríamos. Entendeu? Eu falei, puta, vai ter mais o quê agora, velho? Sei lá. Duocast. Duodomorcast. Ou mais um com... Porque veio vários imitando... Não é imitando, né? Se inspirando. Tipo, pode pá. Pode ser, pode quê? Pode dê. Pode crer. Pode já, pode lá. Entendeu? Já foi, puta. Isso, não queria. Aí eu falei, um talk. Eu queria fazer talk show, na real. Falei, vamos fazer um talk show, então, mano. Só que ia ser mais trampo ainda. Daí o Gordox. Não, vamos fazer só talk. Falei, nem existe isso, Gordox. Nós vamos criar uma tendência. Ó, o Gordão. É, ele mandou. Se não existe, vai começar a existir. Porque nós vamos criar essa tendência. Vai chamar talk. Aí tem uma discussão se era talks ou talk. Aí a gente falou, deixa talk mesmo. Foda-se. E aí o nome começou a pensar. Aí, puta, a gente fala muita besteira. Falei, pô, fala groselha pra caralho. E é uma expressão de velho, né? Tipo, puta. Eu falo groselha. Você fala? Eu também falo groselha. Mas é meio de tiozão, não é? Ou não? Tô enganado. Ou era e voltou? É, não sei. Era, mas ainda é atual. Entendi. Fala groselha pra caralho, hein? É, então aí eu falei, mano, é meio de tiozão. Daí ele, é, então você é velho, muco. Aí começou a rir. Falou, mano, groselha. É legal, é uma parada legal e tal. E é tipo zap, né, mano? Antigamente zap era tiozão. Zoado. Hoje em dia nós usamos pra brincar. Não, isso era uma zap aí. Ah, e tem gente que fala sério, mano. Me manda um zap, não sei o quê. Não, minha mãe fala sério, mas é velho. Zap, eu não falo zap. Vai tomar no cu. Zap, 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 zap. Nossa, zap, zap. Zap, zap, zap. Me manda um zap, zap. Zap, zap. E não é por causa do muco, que ele fazia fumaça. Pra se comunicar. É. Mano, tô falando que ele tava na palestra da roda, não é brincadeira. Tava, né? Como é que era, ó, fazendo fumaça aí, ó? E fazia várias. Não, e aí fazia assim, ó. A hora que subia, você ficava... Escrevendo. Porque daí formava lá em cima dele, né? Não te incomoda essa zoeira de chamar você de velho? Não, mano. Porque você é, né? Não tem como... É a mesma coisa os caras chegarem, eu e o Igão de gorda, a gente fica... Ah, não! Eu nunca liguei, mano. Eu nunca liguei. Subia no palco, a galera a vida inteira gritou... Muka, viado, viado. Nossa, isso aí, meu Deus, mano. É um... Se eu visse todo evento. Mano, todo evento, a galera correndo atrás do muco. Muka! E eu ficava olhando, falando, mano, que parada da hora, mano. Eu achava isso muito louco. Não, carinho do caralho, velho. Tipo, porra, eu entrava no evento, cara. E eu entro no evento, a galera... Onde tá, vê, já começa. Isso daí, cara, é um bagulho assim, de carinho, de construção, cara. É, caralho. É uma parada... É a sua, galera. É isso, cara. É os caras que me acompanham, que me assistem, que foram lá pra ver. Eu fazer o cantadas, eu me apresentar, fazer uma pergunta. É... Quer ser entrevistado. Antigamente, poxa, é um dos eventos pra entrevistar alguém. Ô, você quer ser entrevistado? Não, não quero. Não, tudo bem. Hoje, cara, eu não consigo andar no evento. Porque a galera quer ser entrevistada, quer aparecer, tá ligado? Chega a ser meio até... Mano, e seus vídeos... Os vídeos do Muka faz view para um caralho. Você tá ligado. Você, antes da pandemia, você tava achando os seus recordes de view, não era? Mano, teve... É, é um dos meus melhores momentos. Eu tive uns dois, três momentos durante o coisa, mas esse... Qual foi o ápice, assim, de view que você tinha feito mensalmente? Tipo, é uns 30, umas 40 milhas? 45 milhões. Caralho, Muka! 45 milhões. Nossa! Botando quatro vídeos por mês, velho. Que isso, viado! Mas seus vídeos também tinham vários cortes que viralizavam, né, mano? O Muka, ele é do... Acho que, mano, dos caras do YouTube, que pra mim foi um dos mais inteligentes. Porque ele construía uma fanbase com o próprio conteúdo. Então, tipo assim, o que rolava no conteúdo dele, ele transformava em meme e deixava isso popular dentro do próprio canal dele. É. Você não levava, você não editava, por exemplo, a um momento que o cara falou errado, com aquele scratch de, tipo... Sabe, tipo, a pessoa falou errado é o... O scratch de disco. Você colocava o cara aí, ó. Falei errado. Você entendeu? Você foi criando a sua própria edição, isso foi deixando o seu conteúdo cada vez mais forte. A galera já chegava pra... Pra dar... Pra conversar com você, dar entrevista. Às vezes, quando ela errava... Ah, como é o seu nome? Aí a pessoa já falava... Tô o nome, porque era do meme, você entendeu? Isso, é verdade. Isso, é verdade, mano. Você deixou sua comunidade muito forte e você valorizou sua comunidade. Tá ligado? O moleque do pepino, quantas vezes ele apareceu no teu canal? Ah, mano, umas seis, sete, brincando. Não, mas isso é ele. Mas e o meme? O meme, não. O meme pode colocar mais de 500, acho. Sei lá, muitas vezes, muitas vezes. Teve vídeo que editou... Pelo menos cem vezes, vai, porque vai, se eu tenho 700 vídeos no canal, pelo menos umas cem vezes foi usado o meme, tá ligado? Pelo menos cem vezes. E, cara, isso aí que você falou, hoje, deu muita polêmica youtuber em evento de anime, né? Porque, ah, porque a galera do cosplay não gosta, ou porque a galera do K-pop, ou a galera mais tradicional, puta, vai trazer youtuber em evento, cara? Mas, pô, isso aí é ruim. Mas aí teve evento que quando... Tinha evento que começou a não levar youtuber, o evento começou a dar uma flopada, e os caras têm que pagar a conta. E bem ou mal, naquela época, youtuber levava gente. Então ajudava a sustentar o evento. E outra, pelo menos eu, particularmente, quando ia em evento, cara, eu fazia vídeo dos eventos, eu tenho evento, cara, eu tenho um vídeo de 31 milhões de views em evento. E você pode ter popularizado esses eventos? Não, pode não, eu tenho certeza. Isso é verdade. Tem evento que começou a existir por conta de vídeo meu. O cara viu, tipo, o empresário de uma cidade. O cara viu e falou, caramba, vai tanta gente assim num evento de anime, nem sabia que existia isso, vão me informar. O cara foi atrás e criou o anime da cidade dele, cara. Que foda, né? Não é do caralho? E aí deu chance pra cidades menores, que nem tinham acesso a isso, as pessoas poderiam ir, cara. E tipo, colocar um cosplay, começar a exercer a arte do cosplay, ver um anime, conhecer outras pessoas. Porque o lance, o legal, e isso aí que me ajudou muito, o lance da galera geek, hoje é legal ser geek, hoje é legal ser nerd, né? Hoje, pô, quem não vê anime tá por fora. Verdade. Hoje anime é legal pra caralho, todo mundo vê anime, que coisa legal. Agora, 10 anos atrás, mano, você era meio marginalizado, sei lá, não vou falar criminalizado, mas era meio... Não, você era zoado, você era zoado. Ih, chacota, chacota. Você era motivo de piada. Ih, mano, fica vendo desenhinho, caralho. Ih, você tá indo... Ah, esse cara tá indo fantasiado. Era assim, né? Fantasiado de Goku, mano. Que babaca. Sai daí, o Pikachu. Era isso. Ah, o cara de Pikachu no evento, mano. Ou era da Kondizila, um comentário de fora, um cara que foi meu produtor, ele falou assim, ele me levou, né? Ele era meu produtor, eu fui num evento, assim, tipo, eu já tinha parado, já tava saindo dessas paradas. Aí ele, conversando com os outros, mano, da produtora, ele falou, mano, peguei o Mítico, o... Mano, os manos fantasiados de árvore, de Pikachu, que porra era aquela, mano? E tipo assim, era um cara que eu não conhecia, um cara que não sabia. E não tinha respeito. Pra ele, era tipo um bando de bobo. De tonto, é. Olha o que aqueles tontos estão fazendo, aqueles nerds de tonto, virgem, não sei o quê. É esse o pensamento. Era isso aí. O pensamento era esse. E quando eu comecei nos eventos, cara, eu comecei a dar um valor pra galera, tipo em vídeo e tudo mais, que nunca ninguém deu. Pode ser que tenha algumas... Não vou falar nunca assim, porque assim, pode ser que tenha algumas pessoas na época que davam, mas não chegaram a crescer o canal da forma que eu cresci. Você mostrou pra um público que zoava essas pessoas que isso era legal. Isso. Era divertido. É divertido. E assim, as pessoas são gente como a gente, são gente boa, e é uma galera muito legal. Muitos deles, muito da galera geek, porque eu era assim, são mais retraídos. Então, pô, tem vergonha de chegar numa menina, a menina também tem vergonha de falar alguma coisa pro menino, são intrínsecos, às vezes tem mais dificuldade de pegar uma amizade. Só que nesses eventos, cara, é um bagulho social fudido, mano. Porque é que nem a gente, na época do YouTube, você falava de YouTube pra alguém oito anos atrás, então não ria da sua cara. Quando a gente se via, pô, eu tô com os caras que gostam da mesma parada que eu, mano. Faz o que eu falo. Uma vibe do caralho. É verdade. Caralho, gente, vamos gravar, gravar. Aí você fala, vamos gravar pra alguém? Hoje, todo mundo quer ser influenciador, é legal ter Instagram, é legal ter YouTube. Antes, cara, quando eu abri o canal, nossa, você vai passar vergonha no meu. O que esse cara tá fazendo da vida? Ele tem um escritório. Por que ele vai abrir um canal na internet? Que ridículo. Você ouviu muito isso? Porra. Porra. E não ouvi mais porque não chegava. Cagou. Porque não falavam na minha cara, mas chegava, mas caguei. A minha força de querer chegar lá era maior que tudo isso, velho. Mas e mais...